Dezenas de milhares de pessoas foram evacuadas de suas casas no Japão depois que um forte terremoto desencadeou um alerta de tsunami e devastou cidades na ilha principal, do país, Onshu. Quatro pessoas foram mortas, enquanto dezenas de outras ficaram presas sob os escombros após o terremoto de magnitude 7,6 que fez ondas de um metro de altura atingirem a costa oeste na segunda-feira, pouco depois das 16 horas, horário local, 7 horas GMT. No seu epicentro, na Península de Noto, edifícios desabaram e estradas cortadas ficaram intransitáveis pelo tremor, que também provocou um grande incêndio na cidade de Vajima. Mais de 30 mil famílias ficaram sem energia. Um homem idoso foi declarado morto após o desabamento de um edifício na cidade de Chica. O poderoso terremoto, seguido por mais de 60 tremores menores, levou as autoridades a emitir um alerta de tsunami, o que significa que poderiam ocorrer ondas de 3 metros de altura, embora isso tenha sido posteriormente rebaixado para um aviso, que prevê ondas de um metro. O alerta permanece em vigor em toda a extensão de 1.650 milhas da costa oeste do Japão. Mais tremores secundários poderão atingir a mesma área nos próximos dias. Foi avisado enquanto as autoridades instam as pessoas evacuadas a não regressarem às suas casas. Durante a noite, as equipes de resgate vasculharam os destroços de várias casas para ajudar a remover os moradores presos. É improvável que a extensão total dos danos e o número de mortos sejam esclarecidos até amanhã de terça-feira. Um total de 51 mil pessoas que viviam em zonas costeiras nas regiões costeiras das províncias de Ishikawa, Nigata e Toyama foram evacuadas para locais mais elevados e orientadas a manterem-se afastadas devido ao receio inicial de ondas até 5 metros. Eles receberam abrigo em escritórios do governo e estádios enquanto as temperaturas desciam para baixo de zero lá fora. O terremoto que ocorreu no dia de Ano Novo foi sentido pelos moradores de Tóquio e da área de Kanto. As vizinhas Coreia do Sul, Coreia do Norte e Rússia também emitiram alertas de tsunami para as costas do Mar do Japão, com as autoridades sul-coreanas ordenando que as pessoas em algumas regiões evacuassem para terrenos mais elevados. Legenda Adriana Zanotto